Rogéria Ferreira é seguidora do candomblé, religião que chegou ao Brasil no século XVI por meio dos escravos africanos. E seguindo a tradição que herdou de sua tataravó, ela sempre protege sua cabeça com turbantes coloridos. Por isso, quando no ano passado Rogéria teve que fazer sua nova carteira de identidade no Rio de Janeiro, ela se ofendeu com a foto que as autoridades tiraram. Porque ao ser obrigada a posar sem o turbante, ela se sentiu nua. Para muitos, é simplesmente um pedaço de pano. Mas para mim, o turbante tem vida, ele tem sangue, porque ele representa a minha ancestralidade. Quando eu saio, sair sem o turbante é a mesma coisa de eu estar sem a minha blusa. A estilista de 36 anos não ficou de braços cruzados. Ela conseguiu que a Defensoria Pública do Rio e a Ordem dos Advogados do Brasil entrassem no debate por considerar que seu caso havia sido de preconceito racial e religioso. E em março passado, conseguiu o que parecia impossível, que a Procuradoria do Rio aprovasse uma norma que permite tirar a foto do documento de identidade com chapéus, turbantes, véus ou qualquer outra cobertura de cabeça por motivos de convicção religiosa. Para mim, esse RG significa o meu troféu. E para o coletivo, foi o adendo dentro da lei que qualquer uma pessoa, por motivos religiosos, pode usar adereços na cabeça para poder tirar seu RG. Apesar da vitória de Rogério, a sua luta expôs as dificuldades que os seguidores de religiões de matriz africana enfrentam no Brasil, onde os ataques aos cultos de candomblé ou umbanda aumentaram de forma preocupante. E, olha lá, lá vai a macumbeira. Isso, pode ter piolho.